Você sabia que apenas 30% das pessoas que assistem ao canal são inscritas e 10% apenas ativaram as notificações? Dá uma fortalecida aí, por favor, que vamos assistir ao vídeo. Pode comentar também. Assunto sério. O CBF liberou o áudio na revisão do pênalti de Flamengo e Bahia. Quero ouvir a opinião de vocês. Estou na área. Esse áudio é tudo da galera aqui da cabine até agora, né? Aí quando entra uma gritaria é o áudio do campo. E assim, acontece o lance, imediatamente eles já estão checando, né? Tem uma agilidade aí. Eu quero ver se ela corre no braço. Eu quero ver se a bola bate no braço. Eu tive o sentimento que foi ok. Escuta o que eu vou falar. É, amor. É, amor. Eu quero ver no primeiro. Não é nessa. É, amor. Eu vejo pegar no braço. É o juiz falando com o VAR. Os atletas estão falando que pegou no peito. No primeiro. Nesse braço está aberto. Calma. Antes. Sim. Está vendo que esse braço está aberto? Calma. Tito. Calma. Notando aquela outra em câmera pra mim. Um falando que foi em direção ao gol tem o amarelo. Ah, bom, ok. Espera, está avisando. Para agora, para agora. Para agora pra mim. Vamos fazer o procedimento? Ele vai me avisar que não avisou ainda. Eu quero ver se essa bola bate nesse braço aqui, ó. Calma que não confirmou nada. Vamos fazer só um procedimento. É, amor. Ele está na rase. Vamos fazer o procedimento. Não confirmou. Só para segurar. Isso, fica em paz. Cadê a bola? Ela não bate naquele braço que está aberto. Dá aquela outra imagem pra mim. Segura. Atrás, não. Beleza. Lá, Vinícius. Primeiro, ela não bate no braço que está aberto. Eles estão falando do braço esquerdo, tá? Ela bate no peito e bate no outro braço. Pô, espera aí. Os caras perdem tempo checando se a bola bateu no braço esquerdo, que é o que está assim. Pô, isso é brincadeira. Não. Tá atrás, não. Beleza. Lá, Vinícius. Isso. Calma. Ela não bate nesse braço. Ela bate no peito e sobe no braço. Vamos lá. Vai ser lá pra mim, por favor. Então, três. Ela não bate no braço que está aberto. Só sai que não confirmou. Ela não bate no braço que está aberto. Esse aqui. Porra, óbvio, caralho. Olha lá. Ó, ela bate no peito e vai no braço. Então, vai, por favor. Vou recomendar. A quatro é a mais clara, tá? Não, ainda não. Só pra te fazer o procedimento aí. Vinícius. Vinícius. Oi. Narra pra mim novamente o que você viu. Narra o que você viu. Eu vejo um bloqueio com a mão a altura mais alto que o ombro, tá bom? Eu vejo pegar na mão. Tá. Ela tem um... Eu recomendo... Recomendo revisão. Aqui. Recomendo revisão porque a bola bate no peito do jogador e vai no braço. Não vai no braço. Não vai no braço. O braço que está aberto não tem o toque, ok? O braço que está aberto não tem o toque. Você vê que eles estão falando de coisas diferentes, né? O braço que está aberto. O esquerdo não tem o toque. Então, né? Óbvio, né? Óbvio. Isso aí todo mundo viu, né? O outro braço que ele cita, a bola bate no peito e vai no braço, não toca no braço. E se toca é na região que não é considerado mão. Para nesse ponto de contato pra mim um pouquinho antes, ô Gabriel. Aí. Aí. Molde um pouquinho. Volta, volta, volta. Não quero saber. Aí, aí, aí. É maneiro ver com a leitura labial, né? Chega alguém pra reclamar, ele para e dá pra fazer a leitura labial. Sai de perto de mim. De perto de mim. Volta. Não quero saber. Aí, aí, aí. Aí. Beleza. Depois eu vou mostrar a imagem completa, aquele que não bate nesse braço, tá? Então vai, por favor. Você me conhece, vai. Depois dessa bota inglesa. Diego, chatão também. Ok. Eu parei. Pode sair. Pode sair. Pode sair. Vinícius. Cheguei, amor. Pode passar. Marquei. Parei no ponto de contato quando ela bate no peito e corre no braço. Oi? Segue. Segue. Parei no ponto de contato, bate no peito e corre no braço. Ela não corre no braço. Ela não corre no braço. Cadê a bola? Tá. Bate no peito e segue no braço. Naquele braço que tá esticado pra cima... E não é mão. Olha onde ela resvala, né? No ponto... No T, digamos assim. Não é mão. Não é mão. É um pouco antes daqui. Que eu não tenho um... Isso aqui não é mão, gente. Não é mão. Não é mais mão. ...pá cima não tem o contato com a bola, ok? No braço que tá pra cima. O braço que tá pra cima não tem o contato com a bola. Pô, isso é óbvio. Porra. Né? É amor, eu vejo a bola pegar no bíceps. E outra. Ele não tá com o braço acima do ombro, né? Esse braço está acima do ombro. Esse aqui não. Bíceps dele, ó. Tá vendo? Não, não. Não. Tá. É... Segura, 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 segura. Cara, bíceps, bíceps. Vou ter que mostrar o meu bíceps aqui ao vivo. Bíceps é isso aqui, rapaziada. Né? Nossa, tá forte. Malhou hoje. É... Isso aqui não é bíceps, né? Porra. Segura um pouquinho, vou te mostrar. Roda pra mim, que não tem esse... Tem outra câmera além dessa, não? Vou te mostrar... Tem outra câmera além dessa, isso. Então eu vou te mostrar que não tem o toque... Qual o braço que você tá falando? O direito? Qual o braço que você tá falando? Direito ou esquerdo? O cara tá até agora achando que é... O juiz viu o toque no braço esquerdo. Não é possível, cara. Não é possível. Porra. Toque. Qual o braço que você tá falando? O direito ou esquerdo? O direito. O direito. Tá. Ela bate no peito e vai no bíceps, tá? Ela bate no peito e vai no bíceps. Concordo. O impacto é só isso. Tá bom. Eu concordo que você fala, mas ele tá numa ação de bloqueio. Ele corre o risco e pega no braço. Eu vou manter a penalidade. Tá bom? Ok, tranquilo. Ok, tranquilo. Ou seja, ele chamou o cara do VAR, ele chamou o juiz de campo, achando que o juiz viu um toque no braço esquerdo. Que realmente seria a pena. Acho que o braço do cara tava assim. No meio do caminho, descobriu que ele deu o pênalti achando que o toque foi no braço direito. E aí o Elmo simplesmente não impôs a posição dele. Simplesmente deu razão pro juiz de campo. Deu razão. Valeu. Ok. Beleza. Então assim, pra mim aqui nesse caso, erro do VAR e erro do juiz de campo. Os dois erraram. Eu concordo que você fala, mas ele tá numa ação de bloqueio. Ele corre o risco e pega no braço. Eu vou manter a penalidade. Ok, tranquilo. E cartão amarelo pro número 5. Muito bizarro. Meu Deus, cara. Cadê já? Número 5, concorda? É um despreparo. E nem sei se dá pra botar na conta do despreparo isso, porque é um lance visual, cara. É visual. É visível. Aí, vamos lá. Fica definido que o braço tem início na parte superior da axila. Como está demonstrado na figura ilustrativa. Que figura ilustrativa. Tem um link aqui. Ai. É um link com 500 mil páginas. Vamos lá. Tocar a bola com a sua mão e o braço deliberadamente. Por exemplo, deslocando a mão e o braço em direção à bola. Não foi o que aconteceu. Tocar a bola com a sua mão e o braço quando a sua mão e o braço ampliar seu corpo de forma antinatural. Considera-se que um jogador amplia seu corpo de forma antinatural quando a posição do seu braço não é consequência do movimento ou quando a posição da mão e o braço não pode ser justificada pelo movimento do corpo do jogador. Ao colocar a sua mão e o braço em tal posição, o jogador assume o risco de sua mão e, portanto, deve ser punido. Seria, de fato, se tivesse tocado na mão dele. Marcar um gol na equipe adversária diretamente. Essa aí é aquela regra do toque. Questão é que não houve o toque na mão, né? Não houve o toque na mão. Gente, o ponto de contato está muito claro que não é pênalti. Está muito claro. Está muito claro que isso aqui não é mão. Está muito claro que isso aqui não é mão. Isso aqui não é mão, gente. Por centímetros, beleza. Mas isso aí não é mão, né? E aí, enfim, conseguiram errar, né? E aí eu acho que faltou uma comunicação do Elmo, o cara do VAR, para falar. Não teve toque, porque ele já chegou falando que teve toque no bíceps. Não teve toque no bíceps, porra. E faltou o hábito de campo, talvez, ver mais câmeras por mais tempo. Enfim, acabaram tomando uma decisão ali que culminou, né? Já foi a cereja do bolo para a demissão do Gaciba, né? Tanto que, assim, o vice do Bahia, depois criticou o Bahia, chegou a ameaçar. O Bahia chegou a ameaçar, não voltar para o segundo tempo. Enfim, eles até transcreveram aqui, né? E essa frase aqui é que matou. Ela bate no peito e vai no bíceps. Isso aí é que mata, né? E o hábito foi direcionado para achar esse toque que o convencesse da sua marcação. E a gente não viu esse toque em todos os ângulos que foram exibidos. Enfim, acho que foi isso aí que... Foi essa postura do Elmo, né? Faltou o Elmo ser mais firme na comunicação para convencer o Vinícius Gonçalves. Então, enfim... Acabou que o Gaciba caiu, né? É isso.